A exposição que vão ter a ocasião de ver é uma exposição que resulta de um projeto de investigação que desenvolvemos durante três anos no Centro de Estudos da Faculdade de Arquitetura e chama-se Cisa Câmara Barroca porque, de certa forma, ela ocupa um espaço não muito grande, embora seja densa de informação, um pouco à imagem e semelhança da música de câmara ou da música barroca que se passava em câmaras barrocas, em palácios barrocos. E nesta exposição e nesta investigação, aquilo que nós quisemos pôr à prova foi a relação entre a arquitetura do arquiteto Alvaro de Cisa e a ideia de barroco na arte e, em particular, na arquitetura. E, portanto, a investigação procurava, de certa maneira, investigar ou indagar esta relação possível entre formas de expressão artística que são de tempos distintos. Gostava de chamar a atenção para o facto de que o projeto de investigação mapeou toda a obra do arquiteto Cisa, a partir de uma sigla que criámos, SWV, à imagem e semelhança do BWV do compositor Barro, e a exposição expõe partituras dos seus projetos. O que isto significa? Nós consideramos que os desenhos técnicos, as plantas, mesmo os seus esquizos, têm um paralelo muito evidente com as composições dos compositores barrocos e estas partituras que aqui expomos são, de facto, a oportunidade de mostrar uma parte dos projetos do arquiteto Cisa, no nosso entender, ideologicamente barrocos. Há também um aspecto, para concluir, que gostaria de chamar a atenção, que tem a ver com os trabalhos realizados pelos estudantes. Há um setor com desenhos absolutamente incríveis, feitos à mão, que contrapõem projetos do arquiteto Cisa, com arquiteturas de Nicolau Nasoni, esse arquiteto barroco italiano do Porto, e esses desenhos têm uma legenda, que é uma citação ao cineasta Robert Bresson, que diz em francês avec les beaux-arts aucune concurrence, que significa literalmente que os desenhos dos nossos estudantes são incríveis, são quase insuperáveis pelos computadores e pela inteligência artificial. Eu acho que o arquiteto Cisa deixa-nos a ponta da meada para que os nossos estudantes possam continuar a trabalhar dessa forma, diria, de certo modo barroca, e esse é o statement final da exposição.